Música Adriana, vários postos da Grande Vitória amanheceram sem combustível. Os donos dizem... A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com as informações sobre o protesto de caminhoneiros nas estradas. Começamos por um centro de distribuição de alimentos no Rio de Janeiro com a Priscila Chagas. Oi Priscila, bom dia. Música Chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Vamos permitir também que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Será que tem algum canal falando de outra coisa? Olhe, Léo, Caminhão Curioso está chegando. Léo, você tem alguém para brincar? Léo, Caminhão Curioso está chegando. Ô meu amigo, onde é que tem diesel do bom por aqui, hein? Brigadão, hein? Ficar educado, né? Tem ciúdo. Agora a bola está com os caminhoneiros que perceberam o sucesso total do movimento. Resta saber como o governo vai sair dessa sinuca de bico. Daqui a pouquinho, outras informações. Vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Ô Joel, se tudo isso que vocês estão vendo agora nas imagens do helicóptero da Band, são imagens que se reproduzem em outras dimensões, mas no país inteiro. em outras dimensões. Ah, tá bom, pode mudar. Mas você está nervoso? Hã? Você está nervoso? Eu estou nervoso, rapaz. Como eu não estou nervoso? Acabou a gasolina do carro. Não foi na desgraça do posto. Ali, ó, não tem gasolina. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Não tem gasolina. No caso do quê? Do caso daqui é capetão. Que é satanás do Temer. Ô Temer, você é um safado, rapaz. Você é um pilota, desgraçado. Você é um capetão aqui na terra. Seu demônio. Você é um capeta. Seu diabo. Não tem gasolina, rapaz.